Fala pessoal, beleza? Vou gravar aqui mais uma gameplay pessoal, do Coffee Dutch Como tá na descrição aí, excluí o Free Fire e agora só, só COD agora Só COD, Coffee Dutch Joguinho é top hein pessoal Tô quase subindo aí pra, subindo de patente Acho que nessa, nessa, nesse Battle Royale aqui Dependendo do lugar que eu ficar, eu já subo pra veterano já Aí o pessoal perguntou das configurações do gráfico Aqui ó, tá no LOL E esse frame que tava no médio, coloquei no LOL Porque o celular tava um pouquinho lento Tá tudo no LOL aqui, que é baixo né Tudo, também não tem outra opção aqui de gráfico, só tem LOL Não comi o set Beleza? Aí tava travando um pouco Mais cedo quando eu tava jogando Eu acho, eu acho que é por causa da internet Mas é, de Battle Royale só tô com esse aqui De FPS, tô com esse aqui e com Cyber Hunter Só que esses dois jogos Só que esses dois jogos Scrip, OBG e Scrip e Fire E Fire tá muito bugadão, cê é louco Tá muito, tá muito bugado Baixei o volume aqui, né Baixei o volume aqui, né Pra vocês me ouvir Quem quiser adicionar aí, ó JJ Garage Vai ser não faço feio, né Na gravação Esse jogo tá muito top, cê é louco Isso aqui no Que é na primeira versão ainda Quando ele for atualizado Conforme ele for atualizado For melhorando Vai ficar muito Muito bom Muito bom Cai pra cá Já peguei a 12 Não gosto muito da 12 Ó, dois valores caindo lá Já vou rushar eles Não vai dar Muito longe Um, dois valores caindo lá Um, dois valores caindo lá Acho que o O recorde de Kio na ranqueada foi Acho que foi Foi 12 Se não me engano O E aí E aí E aí E aí E aí E aí eu só gosto dessa miradeira a gente quer puxadão e liou o cedão deu uma viadinha legal vim pra cima na Kepala grande kit já retiou aqui E aí Opa, cê, opa Tem mais gente aqui, não Droga Ai, desgrama Da mãe Zubi do caramba Eu não sei como é que os caras jogam esses zumbis, mano Acho que é um tipo de granada Tchau 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 kitzinho opa, sai que tem gente tem gente aí fora aqui ó pra dar pro pão aí meu legão esse cara não tem nada de loot pega o helicóptero já era tem como subir lá em cima tá 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 tem 9 vivos 9 vivos tô com um kit completo vamos ver acho que dá pra ganhar vamos ver fica ligeiro com os snipers mano tem gente aí ó tem gente aí ó tem gente aí ó tem gente aí ó ai cara o celular tá muito ruim mano um tijão Quietos tem gente aí ó tem gente aí ó e tá 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 Obrigado. 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 Merda, filho Ai, zi Ah, mano, não acredito, meu, segunda, pessoal, da mãe, meu, essa mira do caramba, eu não gosto dessa mira, mano, chega muito perto, eu vacileiro, pode até dar volta por trás da casa, hein, essa mira é muito ruim, mano, segunda na zona do solo, pessoal, acho que já subi de, tá bom, um segundo mesmo ainda, uns 6kg, tá travando as vezes, não sei o que, nossa, mentira, pessoal, hein, 3 pontos pra subir pra veterano, só pra jogar mais uma, beleza, pessoal, o videozinho é esse, jogar mais uma aqui, já vai, já vou pra veterano, beleza, é nóis.